Maravilha Maravilha Marinha da pipoca joelha Em janteiro no dia primeiro Desce o dono do terreno Diz o quê? Maravilha E na luta mais Vamos dar croqueia E na luta mais Vamos dar croqueia E na luta mais Vamos dar croqueia O quê? Seu zumbi é santo zique Eu sei Caxixi aqui da viga poeira Casa de batu que toque Na mesa Lida santa e ansanda pureza Vira fogo a traca traca Se chegue E nanã dentro da mata Do jeje Praça acesa na pisada do frevo Arrepio o corpo inteiro Arrepio o Brasil! Que se voa Tá luta mais Maravilha Tanta luta mais Vou dar croqueia Tanta luta mais Vou dar croqueia Tá luta mais Vou dar croqueia Qualquer Tá luta Bairar na beira Tá luta da caixoeira Tanta luta mais Mães e a mãe fresca Tanta luta, Dora, Dentei E esse festival de verão? Tanta luta, Dora, Dentei Tanta luta, Dora, Dentei Tanta luta, Dentei Tanta luta, Dentei Tanta luta, Dentei A percussão Greg Vem, na pomada, mão Na pomada, mão Festival de verão, na pomada, mão O Alassi Afrocopio Brasileiro Osmar Purificação Vinha passando pela mata escura No batifolho ouvir uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí que se que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu Jezoá, Jezoá Tanté 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 de Mayanga Maeandole Tanté Tanté de Mayanga Maeandole Tanté Tanté de Mayanga Maeandole Tanté Tanté de Mayanga Venha, venha Vinha passando Com o balanço do mar eu vou me ouvir uma canção Que é pro céu do poder só ir ao meu Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou Virar e quis, quis, bom, bom e ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Jesus, Jesus Tote, tote de manhã, manhã, bolê Tote, tote de manhã, manhã, bolê Muito obrigada, Bahia Tote, tote de manhã, manhã, bolê 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 Tote, tote de manhã, manhã, bolê